Opa, olha só, depois de quanto tempo, Romano, você chegou aqui, mano, meu Deus do céu, como você tá, cara? Cara, quanto tempo, tô até um pouquinho mais velho, cara, eu acho que no mundo do Minecraft já faz uns dois anos que eu não entro aqui. Olha, sinceramente, é por aí mesmo, mas, cara, você tem noção de onde que você tá? Eu ouvi falar que eu tô numa tal de Tralha City, cara. Sim, exatamente, essa Tralha City não é exatamente aqui onde a gente tá, sabe? Basicamente, ela fica nesta direção aqui, ó, me segue aqui. Vamos lá, vamos lá. Lá naquela direção tem uma cidade cheia de pessoas morando... O que é isso? O que? Empurra ele pra água, senão ele vai morrer. Como é que... Ah, não consigo... Ajuda, Drói, ajuda, ajuda. Ah, ele vai ficar sem oxigênio. Aê, salvamos o peixinho. É um peixe com asa? Pera aí, eu acho que isso aí ele vai atacar a gente ainda. Não, acho que não. Ele é um peixe com água, com asa. Um peixe com água. Oh, ele voa! Ah, ele voa! Vamos, vamos, me mostra onde é que é essa cidade, então. Tá, vamos lá, vamos subir aqui. E agora vamos nessa direção aqui, totalmente reto. Porque ali na frente, Romano, ali a gente já tá encontrando ali, ó. Não sei se você já tá conseguindo enxergar, ó. Já tem umas casinhas ali. Tô vendo um telhadinho ali, hein? Exatamente. E tu já tem casa? Sim, sim, eu já tenho casa, porque eu já fui um dos primeiros moradores daqui. E uma pergunta, não tem perigo de ter tubarão aqui, né? Tem, tem. Pior que tem perigo sim, ô, Romano. Ou, então vamos sair da água logo, hein? Já deixa o barquinho aí pra caso alguém precisa. Basicamente aqui é o início de tudo, né? Não exatamente o lado do início. Sei lá, eu acho que você me entendeu. Mas basicamente aqui é rodeada por várias marcações. Por exemplo, aqui é o M20, que é a casa de alguma pessoa, obviamente. Hum, será que... Eu não vou entrar, mas não tem ninguém. Eu vou bater na porta. Não, 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 melhor não. Melhor não. E ninguém vai atender, hein? E onde é que fica a tua casa? A minha casa fica bem aqui pertinho. Olha só que bacana. Nossa. Essa casinha aqui no M17, ó, casa do Droidek. Uma humilde casa com pequeno terreno, né? Mas tudo bem. Nossa, é do ladinho do spawn, cara. Que da hora. Sim, sim. Do lado do spawn e também do lado do parque que vai ter futuramente, né? Nossa senhora, mano. Vai ser muito legal. E, Droid, uma pergunta. Cara, eu vi que a gente tem uma carteira. Ah, sim. Essa carteira aí serve pra você conseguir comprar itens de outras pessoas. Por exemplo, nessa carteira aí você contém exatamente 100 esmeraldas, correto? Certo, certo. Tô vendo aqui. Ou seja, essas esmeraldas aí servem como se fosse dinheiro. Ah, que da hora. E eu consigo comprar um terreno, será? Ah, eu acho que sim. Porém, você vai ter que encontrar o prefeito da cidade pra poder fazer isso. Eu vou procurar ele. Tu sabe pra qual lado fica a prefeitura? É, então. A prefeitura não tem um local físico pra isso. Por enquanto é só a casa do prefeito. E eu acho que ele não deve estar na cidade no momento. Hum, então eu vou esperar ele chegar pra mim tentar comprar um terreno. É, seria uma ótima ideia, tá? Mas caso contrário, eu te indico também. Olha aqui, vem aqui fora. Tô chegando. Mas tá ligado aquele negócio lá, aquela construção preta lá com branco lá em cima? Tô vendo, tô vendo. Tipo, como se fosse uma planta de uma... de um hotel ou de um prédio. Ah, tá... Ah, faz pouco tempo então que tem a cidade. Exato, faz muito pouco tempo. Inaugurou ontem praticamente, tá ligado? Que top. Só que lá eles estão fazendo uma espécie de prédio pra poder comprar e morar dentro do prédio, sabe? Várias pessoas. Então isso aí é muito bacana. Será que eu vou tentar alugar por umas duas, três noites até eu conseguir comprar um terreninho? Cara, eu acho que não tem como alugar. Eu acho que você só vai conseguir comprar ali a partezinha pra poder morar de vez, tá ligado? Mas daí você pode negociar com a pessoa ali também, né? É, eu vou conversar com o dono do hotel ali, com os camaristas, pra ver o que ele acha. Perfeito. Fechou, Drói? Qualquer coisa aí, cara, eu vou começar a descobrir aí. Se precisar, tô aqui. Só não pede dinheiro que eu não tenho, hein? Beleza, então pode deixar, Romano. Boa sorte. Tamo junto, valeu. Bom, rapaziada, eu quero começar já a tentar ver se tem um terreninho sobrando. Eu vi que o Zaniral passou correndo aqui. Quem que é aquele dali? Cara, eu tô muito, muito, muito perdido por enquanto, porque a gente ainda não sabe como é que é a cidade, né? Tem donialgo, terrenos. Tem muita gente aqui, galera. Eu acho que deve ter mais de 50 pessoas. Vamos? Ô, cadê você? Tô aqui em cima. Ô, meu bom, tudo bem? Ô, cara, tem uma toca aqui, cara. É, você sabe, né, que tem recentemente acontecido vários roubos aí na cidade, pelo que eu tinha me falado. Enquanto a força policial não se estabelece, eu acho que o melhor jeito é passar a noite embaixo da terra. Ah, não, não, tá certo. Mas esconde essa entrada aí, cara. Coloca uma terrinha, um bloco de madeira aí. É, cara, eu preciso, eu não sou muito bom em construção, então eu tenho que fazer alguma coisa aqui, né? Hum, interessante. Se você quiser entrar, mano, pode entrar, pode entrar. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Ó, tem dois andares. Eita. Aqui é só um buraco lá pra baixo, que é onde eu coloco os corpos dos meus inimigos. Não, então, ah, eu não sou teu inimigo, né? Não, não, fica tranquilo, você não é meu inimigo ainda. Tá aí, eu queria te fazer uma pergunta. Quantos ferros tu tem aí pra me emprestar por agora? Pô, emprestar eu não tava fazendo empréstimo, cara, mas ó, eu sou vendedor oficial de ferro, cara. Caso você queira, a gente pode fazer negócio. No momento, estou zerado de... Nada. Zerado de esmeralda. Tem um pão, pode ser pão? Cara, primeiramente me conta sua história. Quem que é você, primeiramente? Prazer. Prazer. Romano. Romano. Então, cara, eu apareci aqui numa ilha ali, não sei se tu também nasceu numa ilha. Longe, cara. Sim, sim, sim. Tive que pegar um barco, passar por umas aventuras de mar. Isso acabou dando sorte, cara. Eu fui nadando quase com uma lula gigantesca, me pega, cara. Não ia ser uma experiência muito boa. Não, não sei. Tinha, cara, tinha um peixe com asa. Ah, sim! Eu vi! Quando eu tava indo minerar, esses bichos pulam na cara. Não, não. Mano, eu tava nadando, eu tava com o meu barquinho, eu tomei uma peixada. Viu? Cara, absurdo, absurdo. É, mas, ah, sei lá. A natureza, ela é magnífica. Tem que tomar cuidado, cara. Eu vou, comecei agora. Eu vou ter que ir no prefeito, ver se eu não consigo comprar um terreno, porque, por enquanto, eu não tenho terreno ainda. Ah, interessante. Cara, falar uma coisa até pra você, uma informação legal. Ah, tem um cara chamado Dan Rick. Deixa eu até mostrar pra você. Não sei se você conhece. Você conhece um cara chamado Dan Rick? Não conheço ninguém aqui ainda. Cara, esse Dan Rick, ele tá... Ele mora naquele prédio ali, tá vendo? Eu sei, eu sei. Ah, me falaram já que ele quer vender um lugar, né? Sim. É, que você sabe que esses terrenos aqui em volta tão bem ruins. Tipo, se você não consegue minerar embaixo daqui, sabia, né? Sim, sim. Você tem aquele buraco pra tentar fazer experimento. Essa terra aqui é toda morta, cara. É tudo morto. Não tem nada embaixo. Então, entre você pegar um terreno pra fazer uma casa e já ter um apartamento, onde você ficaria mais seguro, eu acho que é interessante você conversar com esse cara pra ver se vai que você consegue arrumar alguma coisa. Eu vou conversar com ele e ver se eu não posso entrar de sociedade no meio desse apartamento. Isso, sim. Porque eu sou um cara que não tenho dinheiro, mas eu tenho... Eu vou te dar três pão aqui pela nossa amizade. Ó, o que que é isso, cara? Ó, então vamos fazer assim, mano. Toma. Pode ficar pra você. Que isso, cara? Pode ficar pra você. Um pack de ferro. Exato, cara. Pode ficar pra você. Que isso? Eu tô milionário, tô milionário. Ah, não. Fala isso, cara. Fala isso. Então, ó. Tamo junto. Eu tô... Por enquanto, eu tô... Tô morando aqui na casa do Droidek, mas ele não sabe, tá? Mas se você quiser... Não sabe. Se tu precisar de mim, só me dá um grito. Ô, claro, irmão. Então, qualquer coisa é só falar comigo, cara. Eu tô nesse ramo de comércio aí. Mas qualquer coisa que você precisar... Às vezes quiser comprar esmeralda, né? Mas caso você quiser comprar diamante, as coisas assim... Fechou, fechou. Ó, ó. Quem tá ali, olha quem tá ali. Hey, Droidek. Chega aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Ok. Hey, Droid. Cara, opa. Oi, Droidek. Opa, tudo bem? Tudo bem? Como vocês estão? Então... E você, meu gigante? Tudo bem? Tranquilo? Tô bem, tranquilo, tranquilo. Acabei de voltar de uma longa jornada aí pegando madeira. Sério? Sim, sim. Sabe o que combina com pegar madeira? O quê? O quê? Comprar ferro com Artec. Ah, não, não, não. Já gastei muito contigo já, cara. Você acha mesmo que eu ia ficar no ferro ainda, cara? Eu tenho coisas melhores pra vender agora. Ô, louco. Aí você tá falando minha língua. O que você tem de bom aí? Ô, cara, tem Dimas. Diamante e Obsidian eu tô vendendo agora, cara. Caso você se interessa. Interessa? Interessa? Eu não sei. Eu fiz contabilidade, não fiz português. Depende do valor, né? Claro. Assim como eu te disse antes, eu trabalho com o que você tem, cara. Me fala o quanto você consegue gastar e eu te falo o quanto eu consigo te dar. Eu consigo gastar dois reais nesse momento. Três. Três pilas agora. Foi um prazer fazer um negócio com você. Beleza, beleza. Mentira. É um longe de mim fazer um negócio desse, cara. Um diamante. Um diamante? Um diamante e três esmeraldas. Tá sendo o preço base do mercado. Ah, fechou, então. Eu aceito. Certeza? Aham. Eu não quero machucar seu bolso também, mano. Me fala aí se for bom pra você, é bom pra mim. Dois, dois. Dois reais agora. Dois. Hum, dois é meio difícil, cara. Mas, pô, você já comprou comigo, então vamos fazer. Aê. Gostei, gostei. É assim que eu gosto. O primeiro já vem pra mim aqui, ó. Opa, não veio. Valeu, valeu, valeu. Vai, vai, corre, truque. Eu tô brincando. Como é que tu vai roubar teu vizinho? Eu vou fazer um negócio desse. Como é que tu rouba teu vizinho, cara? Como que tu faz pra roubar teu vizinho? É mais um, né? Aqui, ó. Mais um. Isso. Perfeito, cara. Muito obrigado. Prazer fazer um negócio com você, viu? Pô, eu agradeço novamente, cara. Que isso. E um abraço aí também, homem. Tamo junto. Tudo bom pra vocês. Então, Droy, eu tava falando pra ele aqui. Eu sou... Eu tô morando na tua casa sem tu saber, sabia? Oxi. Como assim? Só por uns três dias. Não sei se tem problema. Não, não tem problema. Ah, não. Inclusive, eu vou fazer mais móveis agora, cara. Se quiser me ajudar. Eu vou... Você tem algum item aí? Cara, eu não tenho nada. Eu ainda vou atrás das minhas coisas. Ó, vou até te ajudar aqui nesse momento. Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho alguns ferros aqui. Não, não, não. O Artec me deu um pack de iron. Ele te deu um pack? Aham. Ele cobrou 25 esmeraldas por um pack pra mim, cara. Pra tu ver, né? Tu tem que saber conversar, cara. Tu tem que, ó. Ah, não, mano. Ah, pra cá, pra lá, pra cá. E ganhei um pack de iron. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Você tem madeira pra iniciar? Não. Mas eu pego aqui emprestado. Tem problema pegar aqui emprestado? Não, pode pegar. Pode pegar. Ah, inclusive, embaixo dos nossos terrenos aqui, em nenhum local aqui da Tralha City, você consegue minério. Somente no mundo aberto. Ou seja, bem longe. Vou ter que andar, então. Então eu vou lá, Droy. Quando eu conseguir, tiver rico, eu volto aí pra dividir os minérios. Ô, louco. Aí sim, aí eu gostei. É o preço, né? Tu tem que te pagar alguma coisa pra tá morando aí na tua casa. É verdade, verdade. Pode ser, pode ser. Eu aceito, aham. Vou dar uma procurada lá, qualquer coisa eu volto aí. Fechou, Romano. Vai lá, vai lá. Boa sorte. Valeu, valeu. Então, rapaziada. Vamos ver se a gente não encontra outros participantes aqui na série. Eu vi que o Alexei tava montando uma casinha aqui. Quem que é aquele? Vamos ver aqui, ó. Tem muita gente aqui, Droy, Soldier, Leirik, Guzeira. Tá, o pessoal tá tudo minerando por enquanto. Então eu vou fazer o mesmo, cara. Eu vou fazer um barquinho aqui, ó. Vou aproveitar que ele fez aqui e já vou fazer um barquinho. E vou ir minerar também. Pode ser que seja uma má ideia? Pode. Mas vamos fazer aqui, ó. Opa, vamos fazer aqui uma picareta. Uma não, duas picaretas. E vamos ir atrás, cara. Vamos começar aqui do básico, o início, né? Nem fizemos nada de madeira porque a gente já tá bem, bem lá na frente. Então eu vou dar uma voltinha aqui e procurar muitos minérios. Vamos lá. Vamos lá.